Oi amigos! Eu vejo um outro vídeo de história aqui do DJ Mad! P, Pandora, Wall-G, F, P, menor, M, C, E, M, C, Z, V Onde está o vídeo? Me dá pra ver. Vai ver, ó. Pode ver, louca pra ter um neném Quer andar dentro da Audi Quer fazer chuvete sem E ela dança pelada Enquanto eu carbo escando Ela me pede de amor Não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada Ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora Só eu te faço gozer Bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra senta pra mim Picadilha do maloca chamou a atenção Daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Cuida do caça, fadeza fiel, é surtada, braba e maluca Se ela ficar sabendo Você tá fudida que a nega é bruta Bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra senta pra mim Picadilha do maloca chamou a atenção Daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Caluca Se ela ficar sabendo Você tá fudida que a nega é bruta Essa noite foi inesquecível Fumaça pro ar Peguei direitinho pra você Sempre lembra de mim Sempre lembra de mim Tá perdida por aí Querendo aventurar Entrenar madruga Buscando prazer De segunda a segunda Tá na bagunça Mas hoje ela for pura Só pra foder Tudo que ela deseja Ela conquista Vai pra cima do problema Sempre agir com frieza Lá pé de bandida Chega roubando a cena Com até no back Enjoado E as BB fura a lupa De foguete na quebrada Aterroriza na madruga Tem o nivus Tem evoque Tem o fuso Pra acelerar E o FK chegou de áudio E elas não para de olhar É que a favela venceu Que a favela venceu É a grica sua negui É a grica sua negui Tchau